Olá, começa agora mais um Monkey Loop com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Eu sou o Leandro Reis e a trilha de hoje é Jean-Felipe. O Festival Goiano Bananada anunciou as atrações de sua 18ª edição. Entre os 70 shows que acontecerão em Goiânia entre os dias 9 e 15 de maio estão Carne Doce, Silva, Mamundi, Jorge Bem, Mamedi, Sara Não Tem Nome e Quarto Negro. A programação completa está disponível no site oficial do evento, que você pode acessar através do link na descrição. The Life of Pablo, novo disco de Kanye West, chegou nesta sexta-feira de diversos serviços de streaming. Originalmente, a obra havia sido lançada exclusivamente através da plataforma Tidal. Nesta semana, o sétimo álbum do rapper recebeu atualizações em 12 de suas 19 faixas, como atualizações em letras e vocais. Frank Ocean pode ter seu novo disco lançado dentro de um mês, como afirmou o produtor Malay em entrevista ao site Pitchford. O sucessor de Orange Channel, de 2012, era guardado para julho do último ano, mas teve seus planos cancelados pelo ritmo de trabalho que o rapper está dedicando ao álbum. Ainda sem título confirmado, especula-se que o trabalho chamará Boys Don't Cry. E essa foi mais uma edição do Monkey Loop. Não deixe de ler a coluna Tantas Coisas, que nesta semana traz Larissa Conforto, baterista da banda Ventre. Aproveite e leia também as resenhas com as notas mais altas da semana, com os discos de Céu e Raça. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para acompanhar nossos programas e até a próxima!